A partir de amanhã, você acompanha aqui no Balanço Geral uma série muito interessante, intrigante, sobre os círculos misteriosos na plantação de trigo no Oeste Catarinense. A série Círculos, com o repórter Alexandre Mendonça. Vem um pedacinho com a gente. Você acredita em vida fora do planeta? Porque imagine que você mora, por exemplo, no interior do estado, no meio daquelas plantações gigantescas de trigo, e, de repente, da noite para o dia, aparecem imagens como essa daí. Nos últimos nove anos, símbolos misteriosos têm intrigado a população do município de Puassu, no Oeste do estado, fazendo muita gente pensar que tenham sido obra de seres alienígenas, com discos voadores. Tem muitas ideias sobre isso aí, sobre o trigo. Tem gente que fala que ele vem no trigo, porque o trigo é uma planta sagrada. O pão é sagrado. Mas será possível que supostas naves tenham passado por aqui sem ninguém ter visto? Isso aqui é exatamente a mesma coisa que já foi documentada muitas outras vezes nesses países. Tem especial no Reino Unido. Essas imagens desenhadas em plantações de trigo são conhecidas como agroglifos e começaram a aparecer em 2008 aqui no estado. Estudiosos de várias regiões se debruçam para estudar esse fenômeno, que ainda deixa várias perguntas sem respostas. Ninguém sabe realmente quem fez e como fez. A partir de amanhã, aqui no Balanço Geral, você vai acompanhar a série Círculos, uma parceria da RIC TV Record com a Novelo Filmes. Uma viagem sobre imagens incríveis que desafiam a lógica e a imaginação das pessoas. São oito capítulos que mostram em detalhes a busca por explicações. Quem teria feito esses símbolos? Como o fizeram? E qual o significado dessas imagens? Então não perca! Começa neste sábado aqui no Balanço Geral. Círculos!